As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na diversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso? Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição Exemplo de superação De tantas pessoas O tudo as vezes se confunde com o nada Não sobe e desce da misteriosa escada? E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? O quão é que não funciona Senhor Eu preciso... Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Para o verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita Quanto custa O verdadeiro sorriso Brotar do coração Brotar do coração